Uau, tome de paça. Loro! Te peguei. Não, não, não! O que é a patrulha? Vem, por aqui. Atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem um talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala a boca. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamo lá. Merda. Com quem você pegava esse caminho? O Jess? Quero tá em pé tudo com setenta anos. Eu quero é tá viva com setenta anos. Tem uma tempestade alguns quilômetros. E pronto. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da torre zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamo voltar pros cavalos. Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah! Marca! Você deve acabar morrendo de hipotermia Por usar tênis de lona na neve Hoje eu tô usando botas Você sabe como vai morrer? Deixa eu Você vai me matar? Eu estraguei a piada? Não Talvez Se fuder Foi mal aí Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo Mas pode ser se quiser Ainda deve ter subimentos Dez Porra Acho que esfriou Verdade Calma, garota Puta merda Parece que os infectados fizeram isso Quantos deles devem precisar pra derrubar um osso assim? Mais de um Cadê esses putos? Bora procurar Merda Tem barulho lá dentro Porra, como é que eles entraram? O mais importante é Dina, por aqui Corredor Corredor Foi Já é Se vai, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. Merda! Você tá bem? Aham. Ei. Gina, por aqui. Mais corredores. Esquerda! Esquerda! Não! 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 Ah! 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 Vai, pode vir. Ah! Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Oh. Tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Dina, aqui embaixo Ellie, tá de boa? Tô Foi só uma pancada Quero que você morra de beliça e não infectada Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara Fechou Tranquilo Por aqui Entrei Aí Tem álcool aqui Trapa os velhos Aqui Faz um curativo Bota a máscara Entendi Lembra Não quero ter que te dar uns tiros na fuça Oh Que fofo Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Sei lá Sei lá Parece que estamos em cima Vamos pro térreo Tchau 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 Caralho, isso é um vermelho. Caralho! 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 Eu acho que é isso aqui. Ah! Ah! Oh, my God, you're gone! Ah! 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 Aaah! Kill them out! Opa! Quer saber? A gente é foda. É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. Tá. Então a gente vai pro próximo posto. E descansa. Ah, nem se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa por aquele buraco no telhado. Tá. Saquei. Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Tá. Beleza. Aí vou eu. Cuidado quando subir! Estou aguentando muito! Por aqui! Por aqui! Ah! Ele vai ficar forte mesmo. Falta muito pro posto. Logo depois da próxima cidade. Chega pela sua cola. Opa! Tá muito longe ainda? Só mais um minuto! Tá! Por aqui! Tá piorando! Acha melhor voltar? Não vai dar! Eu vou quase chegando! Não sei, garoto! Eu sei! Não para! seguir! Tieta! Falta quanto? Tieta! 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 Deixa a porta comigo.